Aí turma, mais um dia no Campo de São Bento, ó. Aí como é que tá? Tudo cheio, são nove e meia da manhã ainda, tá cedinho ainda. Daqui a pouco começa a bombar aqui, ó. Minha barraca hoje, algumas variedades, fiz algumas toalhas, ó, pra botar, pra colocar, ó, mais tapetes, ó. Que espetáculo, né? Artesão, tá? Olha só o que ele faz. O problema não é o que ele faz, o artesanato dele não, é como ele montou a barraca dele. Isso aqui é um espetáculo, olha só, gente. Ele inverteu a parte que seria pra cá, ele colocou pra lá. Mexeu um pouco na estrutura e ficou tipo uma lojinha, gente. Isso é um fenômeno, olha. Olha só, que maravilha. Olha só. Vamos perguntar pra ele como é que ele teve essa ideia? Vamos? Aí, Mário, como é que foi? Como é que você teve essa ideia de montar essa barraca assim? Após a necessidade de ter espaço, né? Porque minha mercadoria é muito diversificada e o espaço, a necessidade de espaço vai fazendo com que você tenha ideias, né? Ideias vão surgindo e você vai executando. Aí, você chegou nesse ponto aí. E essa ferragem? E vai melhorar ainda. Essa ferragem, você que inventou, porque não é só a ferragem da barraca. A ideia é minha, eu mando fazer, entendeu? O desenho mando fazer a ferragem, entendeu? Do jeito que eu quero. Nossa, é um artesão de mão cheia, né? E vai melhorar? Vai melhorar ainda. Ainda não chegou no ponto que eu quero. E pode antecipar, assim, como é que vai melhorar? É, eu tenho umas ideias assim, entendeu? Que eu tô com uma mercadoria nova pra melhorar. Aqui do lado, aqui, eu vou colocar mais os bracinhos que eu bato aqui pra botar as bolsas de tiracola, entendeu? Tudo já tô na cabeça pra poder executar os planos. Aê, tá de parabéns, hein? Obrigado. Quando tiver melhorado, a gente vem refazer essa filmagem, já é? Lembra que a ideia vai ser boa, hein? Tá bom, muito obrigada. Bom dia pra todos. Agora nós estamos com a Tarria. E aí, Tarria, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu sou da Quixitabacana e nós trabalhamos com resíduos de jeans e resíduos de outros materiais dessa estratégia. Isso aqui, ó, é um resíduo de uma bermuda, de várias bermudas masculinas, que eu faço com uma sublimaçãozinha. Até o nosso material de sublimação, o resíduo da sublimação, que é o papel, nós doamos pra uma amiga, que tu faz cadernação e bloquinhos com papel de remudas. Eu trabalho com jeans, que são calças de jeans, inovações. Nossa, aquela lá é calça de jeans? É calça de jeans, que é aquelas calças bordadas. Ah, e você aproveitou o bordado? Aproveitei o bordado. Muito lindo. Dá pra lateral, só saber, tá triste. Eu trabalho também com o reuso do couro, que eu faço os brincos. Aqui nada se joga fora, até mesmo aquela barra da calça. Nossa, olha o brinco dela, gente. Que é difícil de usar, olha, vira um brinco. Isso! Todo o meu material é sustentável, o meu forro das bolsas, às vezes sobra uns pedacinhos, eu faço o turbante pra reaproveitar tudo, tudo ecológico, tudo sem lixo, zero em lixo. É isso aí, tá vendo, gente? Com jeans a gente pode fazer de tudo. Olha só, olha as bolsas, olha que maravilha, tá vendo? Tá sem ideia? Tem uma calça em casa, tem um short, tem uma bermuda. Olha quanta coisa você pode fazer aí, turma. Tá? Não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar. Tchau, minha linda. Tchau, bonitinho. É isso aí, vamos ficando por aqui. Mais novidades, eu conto pra vocês. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!